Bom dia pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui quem fala é o Jair José Pereira, para quem não me conhece Hoje moro aqui na Suíça, sou caminhoneiro, não tô trabalhando no momento, mas trabalhei muito tempo aí no Brasil, tenho 25 anos praticamente envolvido com todo tipo de transporte, ônibus, carreta, caminhão, um pouco de truque, e como comecei a divulgar esses vídeos na internet, antes no começo eu fazia esses vídeos, mas era pra guardar mesmo os lugares que eu passava e também mostrar para os amigos algumas paisagens, e em certo momento alguns amigos, um deles por exemplo é o Murilo Estevam, que tem até um canal que chama-se Vlog Quinta Reduzida Serra de 90 e ele falou, por que você não faz os vídeos mostrando como é que faz as coisas que você aprendeu na estrada, e eu resolvi fazendo, resumindo, e aos poucos foi crescendo, hoje o canal modificou bastante tem algumas modificações, por causa da situação em si, mas não tem assim um objetivo de ensinar alguém, ser um tutorial, isso aí foram coisas que foram acontecendo no dia a dia, e passando para vocês por esse tipo de amizade e coisa, e é aquela coisa, tem gente que agrada, um desagrada outro e nunca dá muito bem certo, agora, tem muita gente que se beneficiou com isso, tem muita gente que me agradece até hoje o fato de ter aprendido, passado em autoescola, começou a dirigir, trabalhar com caminhão e perdeu o medo, outros modificaram a sua forma de dirigir, são N situações, fica ali o dia inteiro falando assim de tantas mensagens que eu já recebi, de pessoas agradecendo sobre algumas coisas que aprenderam com os meus vídeos, embora o intuito no começo, ou seja, nunca foi a ideia de querer ensinar assim 100% alguém, isso aí, cometi vários erros em vídeos, tem muitas coisas que no começo eu não sabia falar direito, falava coisa, nunca editei vídeo, simplesmente pegava, ia fazendo os vídeos, ia mostrando algumas coisas, então tinha brincadeira, minha espalhaçada, é o meu jeito, é a minha personalidade em si, quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou desse jeito, embora, né, tem uns que a gente não consegue agradar todo mundo, mas eu tenho certeza que uma boa parte agrada e isso me faz muito bem, muito mais principalmente pelas amizades que eu adquiri nesse tempo que eu faço vídeo no YouTube, sempre, e vendo através disso, sempre respondo algumas perguntas, o pessoal pede para fazer algum tipo de vídeo, esclarecendo algumas coisas, e ontem eu estava vendo uma situação que alguém me perguntou, porque sempre tem gente nova renovando na estrada, caminhando, seria interessante se eu pudesse fazer esse vídeo como da forma antes que eu fazia, no caminhão explicando, mas de qualquer forma é válido, porque o conhecimento vem através da palavra e não da imagem em si, então hoje eu estou aqui na minha casa, esse aqui é o meu cantinho de lazer, meu barzinho tem umas fotos dos meus caminhões aqui, eu tirei lá no Ceará, se eu não estiver enganado, era o final de tarde, eu também lá estava o sol por trás, eu subi uma serrinha e atrás estava o sol se pondo, daí ficou esse claridão atrás assim, e eu olhava pelo espelho e disse, nossa, eu tenho que parar o caminhão, olhou constantemente e tirar uma foto, e ficou muito bonita, né, era um Scania R 440, é, câmbio automatizado, trabalhava com ela, e eu eternizei essa foto ali, ficou muito bacana, uma das viagens que eu fiz bem longa, lá para cima do Nordeste, Maranhão, o pessoal lembra aí, tem vídeo, bom, então dentro disso, é, desse contexto, muita gente me pergunta, Jay, pô, mas se eu estiver descendo uma serra, e começar a fumacear as rodas, gente, isso aí é uma situação muito complicada, eu acho que é uma das partes que a pessoa mais teme, o caminhoneiro mais teme, é você estar descendo uma terra e começar a fumacear as rodas, é tenso, viu, é muito tenso, porque ali a tendência é só aumentar e o perigo redobra, é muito complicado, porque pode acontecer uma série de coisas ali que preveem um grande acidente, a roda começar a fumacear, porque a situação é o seguinte, quem é caminhoneiro velho, não precisa nem falar, pode parar o vídeo aqui e assistir outro, mas quem está aprendendo, é bom ouvir, falar é uma coisa, e a prática é muito diferente, é outra, viu, porque, gente, é super complicado, e o que que, é uma série de fatores, são ainda os fatores que podem acontecer isso, tá aí meu amigo Cajal Antonelli, tem vários outros caminhoneiros aí, antigos, e que pode dar uma, uma, explicar, dar uma dica, mostrar também, que já tem vários vídeos de gente falando isso, tem milhares de vídeos falando isso na internet, internet, eu mesmo já falei várias vezes sobre isso, mas sempre é bom reforçar, porque é uma coisa muito delicada, principalmente para quem está começando a rodar agora nas estradas, esse tipo de coisa, se fumaciar numa serra, bom, ali é o seguinte, vamos partir a princípio do, vamos principiar o treino do começo, primeira coisa, você tem que conhecer seu caminhão, você tem que saber o tanto de peso que você tem, a distribuição de peso, e as condições internas do caminhão, ou seja, a parte de baixo do caminhão, não é só tocar e dirigir um caminhão, você tem que sempre, o caminhão é uma coisa que você sempre tem que estar parando numa rampa, num poço e olhando por baixo dele, olhar a ver se não tem fecho de mola quebrada, olhar a ver se não tem uma cuica furada, olhar a regulagem das lonas, engraxar as cruzetas, que isso aí é toda semanalmente, tem que estar engraxando as cruzetas, verificar mangueiras de rodoar, sempre, o caminhão, sempre, constantemente, você tem que estar parando ele numa rampa e verificando, principalmente se você é um caminhão que você não trabalha há muito tempo, que você pegou a recém, então, o que acontece? Hoje em dia, quem trabalha, tem seu próprio caminhão, normalmente a pessoa pega e tem uma manutenção mais a par, porque está sempre sabendo o que foi colocado de novo, o que foi colocado a mais, o que foi colocado a menos, agora quem trabalha numa empresa grande, com uma frota grande de caminhão, está sempre trocando caminhão, é muito mais complicado, entendeu? E o que acontece? Essa manutenção tem que ser bastante preventiva, tem que estar sempre olhando os freios e lona, ver se está cuidado, ver se não está envidrado, o cubo, onde vai a lona, ver se a lona não está envidrada, que às vezes a lona não está grande, mas ela envidrou, envidrou ela fica tipo um metal liso ali, não freia mais, não segura, ver os S se estão regulados, se não está gasto os S, um bom mecânico, um bom caminhoneiro, com o tempo você vai pegando, vai aprendendo isso, um dos problemas muito graves, quando desgasta muito aquela, o voltinho do S, é uma pecinha de ferro assim, que forma o S, é onde ele abre as lona, faz um jogo de abrir lona assim, e às vezes o patagastro quando ele vira o S, que se chama de virar o S, trava a roda, aí é complicado, pega fogo, bom, partindo do princípio da manutenção, vamos lá o porquê da situação, todo trecho que você for transitar, você tem que ter um prévio conhecimento, você tem que ter um conhecimento básico, de onde mais ou menos você vai passar, se tem muita serra, se não tem, quando isso não acontece, que você tem poucos conhecimentos da estrada, redobre, triplique a atenção, ande devagar, tenha cuidado das curvas, principalmente em serras, se você desconfia que o caminho está descendo demais, demais, diminua um pouco, mantenha um pouco a velocidade mais tranquila, para você não ter que estar usando o freio o tempo todo, porque é um grande mal, às vezes, da situação do freio esquentar, você pega tipo uma estrada, vamos supor Minas mesmo, que é uma estrada bastante, um estado com bastante subidas e descidas, e um chão bastante irregular, isso super aquece demais o freio nessas estradas, e de repente, quando você vai começar a descer uma serra, o freio não está em plenas condições de uso, porque ele já trabalhou muito, e isso dá um aquecimento muito alto quando você for utilizar em uma serra, então tem que ter um pouco de conhecimento do trecho, se você não tem, diminua bastante, procure evitar o uso de freio excessivo, usando marchas um pouco mais pesadas, em pequenas descidas, às vezes descida tranquila, que não é uma serra, mas isso, às vezes, acaba utilizando o freio desnecessariamente, por causa que está desenvolvendo uma marcha muito alta, e de repente, você consegue, você chega em uma serra alta, por exemplo, aquela serra ali, eu não sei o nome daquela serra, se você quer serra ali, que desce de Belo Horizonte para o sul, que vem pela Fernão Dias ali, que passa ali por Bonfim, vai descer dali, Bonfim, inclusive, é a capital da Buxa Vegetal, né, Formiga, Cláudia, vai descer, que desce, é daquele serrão ali, não guardo o nome de serra, essas coisas, que me acompanha, faz tempo que sabe que eu não guardo muito o nome de rodovia, essas coisas, conheço tudo, mas não guardo, só sei que ali é a Fernão Dias, você desce lá de BH, que veio para o sul, primeiro você sobe, né, tem aquelas minas ali, grandes ali, e depois você começa a descer, é uma serra muito pesada, dá muito acidente, é muito acidente mesmo, entendeu, porque é a serra que permite você andar um pouco, daqui a pouco você tem que estar freando, a serra de Joinville mesmo, que desce ali, alguns falam, a serra de Joinville, Guaruba, chega de Curitiba, que seja, é uma outra também, que você vem vindo de lá, pela, 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 de Curitiba, tem bastante decidinha, decidinha, você começa a usar muito freio ali, e quando você vai chegar a descer a serra, você já está com o freio, com uma certa temperatura alta, ou seja, um aquecimento alto, porque tem muita curva ali, e você vai usando muito freio, você vem de lá para cá, vai usando muito freio, isso vai aquecendo bastante o freio, e o que acontece, aquece o freio, e quando você chega na serra, você já está com uma redução mínima, já, de potencial de freio, aí, o que acontece, são acidentes, porque normalmente, o freio vai estar, não vai estar mais disponível, aí, o que eu te digo, tá, primeiramente, sempre, é fundamental, praticamente, todo caminhoneiro velho, antigo, sabe disso, para num posto, antes de descer uma serra, e dá uma conferida, não custa, dá uma conferidinha nos freios, dá uma reapertada, procure saber exatamente, como que se regula um freio, porque você não pode deixar muito apertado, muito, ou muito, é, solto, uma roda solta, outra apertada, porque, de repente, começa a fumar se a uma ou outra, não, porque, o freio, a, 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 a catraca do, 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 do freio, ali, ela é a seguinte, você vai ter um, tipo, um parafuso aqui, assim, no meio aqui, ó, ó, o filtro do scanner aqui, e aqui, você vai, a gente, é, ele, ela é suposto, como se fosse um relógio, você imaginariamente, você imagina um relógio, então, você, vai apertar toda ela, todo o parafuso, você aperta toda a catraca, até apertar, bem, a lona vai encostar, a lona tá aqui, ó, a lona vai, vai fazer isso, vai ficar encostadinha, aí, depois, você volta, que a gente fala, eu, costumo, a cada um regula, tem uns que voltam 15 minutos, que é tipo, você voltar o ponteiro 15 minutos, aqui, assim, ó, entendeu, e outros voltam meia hora, que é aqui, entendeu, que seria você dar, afrouxar o parafuso, fazer isso aqui, ó, meia hora, outros voltam só 15 minutos, vai depender das condições, vai depender do tipo do caminhão, e o que acontece, daí a lona vai ficar ali, um filetezinho, para encostar no tambor, ou seja, vai passar alguns milímetros ali, existe medidas, precisa para isso, mas, é, vai ficar alguns milímetros ali, e não vai encostar, e aí que tá, a utilização, se você tiver, é, tem gente, eu, modéstia à parte, e, no começo, já, já, já pegou fogo em roda comigo, no caminhão, mas, não, talvez, por descer, que nem louco, é, por manutenção mal feita, por lona ruim, é, desregulagem de freio, carreta velha, essas coisas, já, aqueci roda, assim, eu acho que, é bem pouco o caminhoneiro, que nunca fumaceu uma roda, numa serra, viu, eu, eu, eu acho um pouco, aí você vai dizer, não, eu nunca, parabéns para você, ótimo, cuidou, teve manutenção, mas, para quem trabalha com, principalmente, com troca de carreta, que nem eu trabalhava, troca, desengata um, engata outro, desengata um, engata outro, e nunca tá, aquele padrão, 100%, carreta muito antiga, muito usada, isso é muito comum, não acontece isso, mas, para que isso, evite, evitar que isso aconteça, o que que você tem que fazer, tem vários vídeos meus, ensinando, vou deixar aí, no final do vídeo, algumas janelinhas de vídeo aí, sobre, descer serra, primeiro, comece a descer serra devagar, não se empolgue, na descida de uma serra, ah, mas é, tá no começo, o freio ainda, tá bom, não se empolgue, gente, é muito perigoso, eu sei que é muito difícil, ter paciência, mas, gente, pensa, ah, mas não vai acontecer, mas pode acontecer, você tá trabalhando no meio a meio, é 50%, então, o que acontece, pô, pega, e usa 50% a seu favor, porque, começa a descer devagar, não custa, gente, ah, eu sei que todo mundo vai falar assim, aí a marcha que sobe, é a marcha que desce, não necessariamente, não necessariamente, o ideal seria isso, mas, isso era mais antigamente, os caminhões, tudo mais antigo, talvez usassem essa ideia, essa concepção, hoje em dia, os caminhões estão equipados com freios ABS, com freios top brake, montante de tipo de freio, tem mais condições aí, de rodar de uma forma mais suave, numa serra, sem necessariamente usar a mesma marcha, que você usou para subir, mas, é uma jogada, que seja, então o que acontece, você começou a descer a serra ali, seja paciente, pensa, eu vou descer uma serra, você não vai perder nada, você vai ficar 5 minutinhos, é o tempo de chegar lá embaixo, o cara que desceu que nem louco, para lá para tomar um café, enquanto ele está encostando o caminho, você está passando na rodovia, cansei de ver isso, o cara descer fumaceando as rodas, queimando borracha, pneu, correndo o risco, que ele fica fumaceando tudo, e lá embaixo para, para ver se não pegou fogo na roda, e você, hoje, eu sei que tem muita gente, inclusive eu desço uma serra, chego lá embaixo, eu posso pôr a mão no tambor, põe a mão na roda, já fiz teste para mim mesmo, para mim, aprender como que se fazia isso, quer dizer, ah, eu já ouvi dizer que tem gente que desce uma serra, chega lá embaixo, põe a mão na roda, aí você vai dizer, ah, mas claro gente, se você descer que nem uma tataruga em primeira marcha, vai chegar lá embaixo, a roda vai estar fria, não, não é necessário isso, é questão de você saber o ponto exato, de você utilizar uma marcha pesada, você pode descer uma serra, numa velocidade normal, de 50, 40, 60, sem utilização do freio mecânico, apenas no freio motor, e redução de margem, é o que acontece, bom, vamos lá, e, tá, eu comecei a descer a serra, não tenho muita experiência, eu recomendo sempre descer a serra, na medida que vem as placas, se não tiver a placa, mais cuidado ainda, então o que acontece, se você estiver descendo, e por uma eventualidade, começar a fumacear a roda, procure reduzir o máximo, a sua velocidade, e evitar o uso de freio, mas aí, você vai usar o freio, para diminuir a marcha, vai, aquecer mais ainda, é óbvio, mas é um instante, não é uma permanência, você ficar com o pé tolado no freio, até o final da serra, bom, você reparou, outra coisa, olho no espelho, o tempo, todo, quando está descendo a serra, e cuidado, que dia de sol, engana, às vezes está fumaceando, e você não vê, a noite engana, às vezes está fumaceando, e você não vê, então observe bem, pessoa dando, se pode passar, dar um sinal para você, você não sabe o que está acontecendo, observe bem, se você tem um caminhão, com vidro isofilmado, com isofilme, procure baixar, para descer na serra, e olhar, sempre olho nos espelhos, olhando nos espelhos, para ver o que está acontecendo atrás, diminua a velocidade, de uma forma, que você tenha controle do caminhão, procure manter, uma velocidade estável, 40, 50, observe as placas, radales, uma serra sempre foi, e sempre será perigosa, para quem desce uma serra carregada, ou até mesmo vazio, porque às vezes o vazio, o cara bobeia, e desce o pau, é pior ainda, tá, começou a descer, está indo ali, já, não sei o que aconteceu, começou a fumaciar, não procure usar o freio, para diminuir demais, vai freando, reduz a marcha, dá uma segurada, pode segurar até um pouquinho, no maneco da carreta ali, que não quiser usar muito, ou do cavalinho, ele mantém, bem de suave ali, claro, se você estiver na velocidade devagar, né, e vai diminuindo, você estava, digamos, numa sétima simples, bota uma sétima reduzida, e vai indo, uma sexta simples, uma sexta reduzida, e vai diminuindo, uma quinta reduzida, e, ali sim, sucessivamente, até você alcançar, uma velocidade baixa, dane-se, se você tiver fila, porque você está em risco, é a sua carga, é a sua vida, que está em risco, coloca uma velocidade baixa, quarta reduzida, tem que ir para uma terceira reduzida, e desce naquele tranco, que você não vai precisar, utilizar o freio mecânico, deixa fumaciando, claro, se for uma coisa, estrombólica ali, você parar, vai pegar fogo, é o pior coisa que tem, a roda, ela está em giro, inflamando, você parou, ela faz isso, pega fogo na hora, ela inflama, é muito perigoso, principalmente, quem está trabalhando, aí com saída, com carga, que o fogo, aquece lateralmente, ele rápido, já vai queimar as mangueiras, já vai, nossa, vai virar um sartilho, então, procure diminuir, a velocidade, o máximo que você puder, na marcha reduzida, utilizando sempre, o freio motor, e manter aquela velocidade constante, nem que você vá, a 10 por hora, pelo menos, a sua roda vai esfriar, você não vai ter que utilizar, o freio motor, o freio mecânico, isso vai te ajudar bastante, é uma dica, procure, sempre, conhecer um pouco, o lugar que você vai transitar, se não conhece, redobre a tensão, evite usar muito, o freio mecânico, principalmente, que nem ali, a Barra do Turvo, no Paraná, que vai do Paraná, para São Paulo, é um lugar de muita curva, muita descida, subida, a pessoa utiliza demais, o freio, e vai, e vai das curvas, descendo, chega lá, na Serra do Azeite, lá, tomba, porque, utilizou demais, o freio nas curvas, caminhão, chega lá, já está com a lona, pegando fogo, olha o que acontece, uma lona, quando ela está muito quente, ela não segura, ela envidra, ela passa direto, você esfregar, duas lixas, uma na outra ali, fria, sei lá, comparação idiota, que eu estou fazendo, esfriar ali, e pegar duas partes lisas, a parte lisa, corre mais, duas superfícies, super aquecidas, forma uma película de calor, que ela vai correr muito mais, é mais ou menos isso o processo, então, começa a descer devagarinho, começa com a forma, é, tranquila, toda a serra, desça devagar, não se precipite, eu sei que é agoniante, é agonizante, você tem que descer uma serra, muito devagar, conheça o tamanho do seu caminhão, conheça o peso, que você está carregando, a estrutura que está dentro, como que está a carga, tudo isso é importante, para você, não começa, nunca descer uma serra, correndo, depois você está diminuindo, um dos maiores males, que tem de acidente, tombamento em serra, é, é isso, a pessoa começa a descer, em uma velocidade alta, utilizando muito o freio, depois chega no meio da serra, ou mais para o final da serra, o freio não segura mais, esse é o perigo, aí que você vai lembrar, pô, podia ter começado a descer devagar, serra, se começa a descer devagar, e termina devagar, você nunca vai perder com isso, eu garanto para você, e tem muitos profissionais, que vão falar a mesma coisa, você nunca vai perder, por descer uma serra, um pouco mais devagar, é economia, é desgaste menor do caminhão, desgaste menor de freio, é tudo, segurança, é tranquilidade, não vai ter estresse, não vai se desgastar, tudo vai ser melhor, por questão de segundos, dois minutos, três minutos, uma paradinha de um café, que a vez o cara desce, feio, feio em fumaça, arrebentando tudo, e, acaba pegando, gente, são centenas, várias hipóteses, vários tipos de dicas, várias situações, isso aí é só o básico, só um por cima, o grosso, e se você conhece algum tipo, algum método, de descer a serra, se você tem algum outro jeito, alguma outra forma, alguma coisa, deixa aí sua opinião, deixa aí no comentário, conversa comigo, eu não sou o dono da razão, eu não sei tudo, já passei por muitas coisas aí, mas eu não sou o dono da razão não, eu não, sei muito pouco, eu quando morrer, eu quero morrer de olho aberto, porque eu não vi nada ainda nesse mundo, falta para ver muita coisa, então tem gente muito mais experiente que eu, tem gente muito melhor do que eu, tem gente que manobra, caminha muito melhor do que eu, tem gente que tem uma vasta experiência, a única coisa de diferença minha, é a divulgação minha, a exposição minha na internet, essas coisas, mas isso é o básico, todo caminhoneiro, tem centenas de habilidades, às vezes vejo alguns vídeos meus, de manobra no caminhão, mas isso aí eu também faço, não é óbvio que faz, qualquer caminhoneiro faz, tem vários vídeos meus aí, manobrando carreta, nossa, mas não faz mais que a obrigação, mas não é uma coisa extraordinária, para quem trabalha na estrada, você tem que ser bom naquilo que você faz, independente da profissão que você elege, a única diferença é que você expõe, daí o que acontece, vem as críticas, ah, isso aí eu também faço, qualquer criança faz, mas eu nunca falei assim, nossa, eu vou fazer algo que ninguém faz, não, sempre vai haver alguém, acima de você, e alguém abaixo, por isso que eu digo, respeito a todo mundo, quando você sabe, puder ajudar alguém, ajude, se você não sabe, olhe, aprenda, que você vai aprender, e sempre vai ter alguém mais, coloca na sua cabeça, que sempre vai ter alguém, que sabe mais que você, e você não é o dono da razão, eu quando eu comecei, que eu, tinha muita dificuldade, em manobrar, para o lado do, que é o mal do carreteiro, colocar em, em ângulo, de, vou falar a minha língua, de fianco, de esgueio, lá de cá, docas apertadas, com muros na frente, eu chamava alguém, para ajudar, ô amigo, pô, dá uma ajuda aí, para mim, estou começando agora, no transporte, não tenho muita experiência, isso não é feio, feio é você ficar, arrancando espelho, batendo muro, derrubando coisa, aí é feio, quer dar uma admitida, chama alguém, mais experiente, pelo menos, para olhar lá atrás, alguma coisa, e, sempre pergunte, observe um pouco, os outros mais velhos, respeita a opinião, dos outros, e procure, é, saber mais, e ensinar, saber mais, é ouvir mais, e falar menos, às vezes, é aquela coisa, você pensa, que sabe tudo, mas não sabe, e o perigo, hoje em dia, na estrada, está cada vez maior, é muita loucura, muitas coisas desenfreadas, é muita gente, irresponsável, de todas as idades, de todos os segmentos, é, é um, é um potencial enorme, você está numa guerra, numa briga, você fala, ah, caminhoneiro, união, união, mas caiu dentro do caminhão, subiu para a boleia ali, olha, é muito complicado, a desunião é muito grande, quem está na estrada, sabe disso, é o caminhão mais novo, querendo competir com o caminhão mais novo, é o 330, querendo subir mais, que o 320, o outro querendo apertar o outro, gente, isso aí, é cansado de se ver, às vezes, você vai aparelhar com o cara ali, para fazer ultrapassar, porque o cara está um pouco, uma pena, o cara vê que está indo, super devagado, e boa, depois você vai ultrapassar, o cara acelera, acelera para tentar fuder você, com perdão da palavra, para tentar dizer, não vou deixar ele me passar, ninguém facilita mais nada na estrada, procuro mais atrapalhar de facilitar, mas é outra questão, espero que, esse vídeo sirva para alguém, principalmente, para quem está começando, e que os grandes amigos, que eu tenho, que são excelentes caminhoneiros, que assistem o canal, que tem vários caminhoneiros, pessoa que dirige automóvel, também, se expresse, dê sua opinião, ajude, porque, eu, sei o que sei, mas não sei nada, entendeu, então, são coisas, que eu gostaria de ter ouvido, quando eu comecei a trabalhar, por isso, eu passo para os outros, é muito perigoso, você descer uma serra, e começar a fumar, a ser uma roda, então, preste muita atenção, antes de fazer isso, principalmente, quem vai estar começando, eu morria de medo, descer uma serra, e a roda começar a esquentar, e pegar fogo, morria de medo, até hoje, por isso que eu estou vivo, tá bom galera, dá um like no vídeo, dê sua opinião, conversa comigo, compartilha por alguém, que você serviu, mostre, em uma autoescola, que você tiver, tem vários vídeos meus, que estão em autoescola, sem eu nem nunca, ter pedido isso, e com certeza, sempre está ajudando alguém, e divulgue, mostre para vocês, hoje eu estou aqui na Suíça, estou parado por enquanto, por opção, quero descansar um pouco, já trabalhei muito, na minha vida, já deixei 25 anos, do meu, da minha vida na estrada, correndo para cima, para baixo, hoje estou aqui, estou calmo, estou tranquilo, vou dar um tempo ainda, tem uma mudança, muito grande, deu na minha vida, depois que eu vim para cá, aqui um plano, mudou para outro, cada dia está mudando, está melhor, tudo tem sua hora certa, o que é do homem, o bicho não come, tá bom, mas vocês vão me ver no caminhão, de novo, eu garanto isso para vocês, tá bom, isso que eu posso garantir, vocês ainda vão me ver no caminhão novo, mas o futuro a Deus pertence, valeu galera, um abraço, nunca se sabe, amanhã depois, posso voltar para o Brasil, posso ficar aqui, posso ir para os Estados Unidos, posso ir para o Canadá, posso ir para Dinamarca, para onde for, o futuro é Deus percente, vamos viver o dia de hoje, somos momentos, somos momentos, tá bom, dá um joinha no vídeo, compartilha, espero que você, também, faça parte desse, time de pessoas, responsáveis na estrada, porque de irresponsável está cheio, faça a sua diferença, faça o seu jeito, não seja um seguidor dos outros, seja teu estilo, fala, eu sou um caminhoneiro responsável, eu tenho título de caminhoneiro, porque eu sou responsável, cobre isso do seu patrão, cobre isso da sua empresa, cobre isso de você, seja responsável, e seja diferente dos outros, não vá no embate de quem, a estrada está cheia de cruz, aí de cara bom, viu, pode passar, é hoje em dia, as concessionárias tiram, não pode ter mais, mas ainda tem muito, está cheio de cruzinha, de cara bom, o motorista bom, não é aquele que anda rápido, é aquele que chega, seguro, valeu, e aí, Obrigado.